Música 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 E aí E aí E aí Vamos, vamos! Que coisa! Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai no bravo, pessoal! Vai atrás da perna, pessoal! Vamos, gente! Bate com a vinheta! Ae, abraça! Ae, levanta aí! Bate com a vinheta! Bate com a vinheta! Abate com a vinheta! Abrava o cabinho! Ae, abraça aí! Up! Veja aí, venta aí! Vai aí! 上 trouxe-es嗎? Escadinha. Ae, piá, piá! Calca, calca! Toma, calca! Pega meu! Aê, aê! Braço, braço! Basta o braço dele aqui, ó! Basta o braço! Basta o braço! Arrapa! Vamos, isso! Tira, tira! Vamos, isso! Vamos! Marca o braço, mireu! Marca o braço! Vamos arrasar Vem, vem 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 Vamos 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 aí, João! Vamos aí, João! Calça 5, entendeu? Calça 5, entendeu? Calça 5, entendeu? Cala, amor! Noi! Quebra ele! Agora, Camilo! Na mão! Isso! Aê! Fique à frente! Isso! No frente abaixo! No frente abaixo! No frente abaixo! Aê! 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 Isso! Aê, Daniel! Olha a pena! Olha a pena, Daniel! Ah! Ah! Tá! Vamos! Vamos! Yeah! Agusto! Vamos lá! Vai em cima! Do que? Vamos lá! É o que? Com a mão! Com o outro braço! Com a mão... Vamos lá! Vamos tomar o tempo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Daniel! Es que ele vira tu braço! Ae! Já subi a cara! A cara! Vamos lá! Fui! 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 Faltam dois, Camil. Faltam dois. Vá para, olha para. Vem cá, vá. Dois, dois minutos. Dois minutos, o resto. Dois minutos. Vem cá, vá. 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 Obrigado. Um minuto, um minuto. Obrigado. Obrigado.